Fique a porta, Francisca. Vem, me ajuda a procurar. Procurar o quê, Dona Eduarda? Um colar de pérolas negras que eu dei pra gata selvagem. Deve estar em uma dessas gavetas. Tá bom. Está aqui, Dona Eduarda? Meu Deus, que coisa mais linda. Deve ter custado uma fortuna. Esse inocente colar será o passaporte da selvagem pra cadeia. Nova York. Nova York. Olá, Rosaura. Achei necessário escrever estas linhas pra pedir perdão a você novamente. Mil vezes perdão por ter me casado com você sem te amar. Porque eu juro, eu juro por Deus que eu jamais quis magoar você. e o que eu mais desejo é ver você bem. Bem e protegida. Patrícia. Não. Eu não posso acreditar que vamos viver nessa espelunca, Patrícia. Não é uma espelunca, não exagera. Eu admito que é um apartamento bastante modesto. Mas no momento é tudo o que posso pagar. Você me convenceu a abandonar o Luís Mário porque ele estava à beira da falência. E agora você me diz... Por favor, pare de reclamar. Goste ou não goste, você vai ficar aqui comigo e acabou. Patrícia. Patrícia. De alguma maneira tem que recuperar todo o dinheiro que perdeu na mesa de jogo. Tem que apostar o pouco que ainda resta para tentar se recuperar. No jogo ninguém se recupera, Catrícia. Ao contrário. Se eu jogar de novo e perder tudo que me resta, aí sim estaremos muito mal. Eu nunca devia ter abandonado o Luís Mário. Nunca. Eu sou uma burra. Agora é tarde demais para voltar para ele. Que bom que compreendeu, querida esposinha. Sabe por quê? Os mortos não ressuscitam. Agora vá à cozinha e prepare alguma coisa. O quê? Eu? Patrícia, eu jamais pisei numa cozinha na minha vida. Não é nada elegante para uma mulher fina. As cozinhas foram feitas para as empregadas. Mas eu não posso me dar ao luxo de ir a um restaurante. Por isso vá para a cozinha e prepare uma comida. Entendeu? Anda logo. Eu juro que estou começando a plantear. Nova York. O quê que foi? Vai sair? É, vou colocar essa carta no correio. Escrevendo para quem? Para minha esposa. É para a Rosalha. Trouxe a sua comida. Vem? Vem comer, Luismar. Não, acho melhor mudar o seu nome, sabia? Mas como vou te chamar? Enquanto eu penso em outro nome para você, vou te chamar de gato, ok? O que você quer, Francisca? Oi, Dona Rosaura. Ah, mas que casinha linda. É simples, mas é bonita. Eu perguntei o que você quer, Francisca. Anda, fala logo, desembucha. Eu só vim trazer a roupa que Dona Eduarda quer dar para a senhora. São umas roupas bonitas e finíssimas. E garanto que a senhora, que é tão linda, tão bela, tão esbelta, tão encantadora, vai ficar super sensual. Eu já falei para aquela chata da Eduarda que não quero nada disso. Pode voltar com essas sacolas, por favor. Não, não, não. Eu não posso fazer isso. Se eu voltar com toda essa roupa tão bonita para casa, talvez Dona Eduarda não goste, me bote no olho da rua. Ah, não, não. E também... Ela mandou o colar de pernas que deu de presente para a senhora um dia e que a senhora esqueceu lá na casa quando foi embora. Bom, eu tenho que ir, senhora. Muito obrigada por tudo. Está ficando tarde. Até logo. A casinha linda, bonitinha, parece uma casinha de boneca. Eu já te disse que não vou ficar com nada disso. Eu vou dar tudo para a caridade para ela levar de volta para a Eduarda. Tchau, tchau. Nova York. E aí, mandou a carta? Já sim. Pelo menos eu espero que a carta sirva para aliviar a dor da Rosaura. Gabriel, preciso trabalhar na sua companhia o quanto antes. Olha... Você acha mesmo que a sua irmã vai entregar esse dinheiro à Rosaura? Me desculpe pelo comentário, mas conhece bem a Eduarda. Eu sou o culpado por a Eduarda odiar a Rosaura. Eu a humilhei e fui logo me casar com uma mulher sem educação. E o que vai fazer? Vai se divorciar dela? É o mais lógico. O Luiz Mário nem me deu uma aliança no dia em que a gente se casou. Oi, Rosaura. O papai foi me pegar no colégio. Que bom, meu amor. Melhor do que voltar sozinha, não é? O que é isso? Que roupa toda é essa? Me deram. É presente, papai. Hum... E esse colar? Também é um presente, papai. Foi a irmã do Luiz Mário. É de mentirinha? Não, 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 não. Isso não é bijuteria, não. Isso é um colar de pérolas legítimos que deve valer um... Um dinheirão. Rosaura, filha. É verdade que essa mulher te deu tudo isso? Ou... Ou você roubou? Responde, filha. Você roubou esse colar? Claro que não, papai. Era só o que me faltava virar ladra. O que eu mais quero no mundo é ter o meu marido de volta. Eu amo tanto o Luiz Mário que sou capaz de procurar ele em Nova Iorque. Agora que está sozinha, Rosaura, vou te conquistar. Agora que o canalha do seu marido te abandonou... Vou fazer com que seja minha. E que se apaixone por mim pra sempre, meu amor. Pra sempre. Com licença. Pode entrar. Já fez o que eu pedi? Exatamente como me pediu. Eu levei pra ela todas as roupas e o colar de pérolas. Esse colar de pérolas será a perdição dessa miserável. Além disso, dentro das bolsas de roupa que eu mandei... Eu escondi 5 mil dólares, Francisca. Eu a acusarei de ladra na frente de todos. E a mandarei pra cadeia. Olha, eu tenho que admitir. Sem dúvida alguma, a senhora sabe tudo. Tudo e muito mais. Coitadinha da Rosaura. Eduardo está preparando uma armadilha terrível. Essa menina não sabe o que ela espera. Tomara que tudo corra como a senhora espera, Dona Eduarda. Porque aquela selvagem não queria nenhum dos presentes. E acho que ela é capaz de devolver tudo. Eu não posso permitir isso. Se a Rosaura devolver o colar e a roupa com dinheiro escondido... Eu não poderia acusá-la de ladra. Mas eu tenho a impressão de que ela queria devolver tudo, Dona Eduarda. Pega minha bolsa, Francisca. Vai sair? Eu vou visitar a selvagenzinha para garantir que ela ficará com tudo o que eu dei. A senhora é maravilhosamente má, Dona Eduarda. Má? Perversa. Mas é divina. Com ela estou me formando com as melhores notas na Universidade da Maldade. Madri. Não sei como ficou. É a primeira vez que eu cozinho na minha vida. E vou logo avisando. Eu não pretendo fazer mais. Porque eu quase me queimei com o olho. Sinceramente, como cozinheira, você vai morrer de fome. Esta carne está toda queimada. E as batatas com muito sal. Quer parar de reclamar tanto, Patrício? Eu avisei que eu não sabia cozinhar. Acho melhor a gente contratar uma cozinheira. Eu já disse que não posso me dar a esses luxos. Não tenho dinheiro. Então você vai morrer de fome. Porque eu já mostrei que não sei cozinhar absolutamente nada. Está bem, Camila. Vou contratar uma cozinheira. Mas para pagar o salário dela, vou vender algumas joias suas. Vender minhas joias? Você está maluco, Patrício? E isso eu não vou permitir. Eu é que não vou permitir que você faça mais alguma queixa. Goste ou não goste, vou vender algumas joias suas. E lembre-se que eu só vou ter mais dinheiro quando eu voltar de viagem. E roubar mais no spa da Dona Cruz Olivares. Deixa de palhaçada. Deixei um homem falido para ficar com outro. Quer saber? Eu também estou pensando em voltar. Ah, é? Então, volta. Se o seu primeiro marido descobrir que passou por morta durante dois anos... Para fugir comigo, ele vai te mandar para a cadeia. E se somarmos isso a uma acusação, também posso mandá-la para a cadeia. Você é um canário. Um infeliz com mania de grandeza que não chega nem aos pés do Luiz Mario. Não me compare a ele. Isso é para você aprender a respeitar os homens. Você é um covarde. Um covarde ingrante, imercial! Agora eu juro que vou deixar você. Isso eu não vou permitir. Entendeu? Isso eu não vou permitir. Agora que eu estou numa fase ruim. Não vou permitir que você me abandone. Você escutou? Portanto, goste ou não goste. Queira ou não queira. Você vai ter que me ajudar. Vendendo suas joias. Você vai fazer o que eu mandar. Entendeu? Porque está nas minhas mãos. E eu posso ferrar você quando eu quiser. Nova York. Já vai. Um minuto. Um minuto, pô. Olá, Luiz Mario. Rosaura? O que está fazendo aqui em Nova York? Está tão mudada. Como encontrou esse endereço, Rosaura? Como... Como conseguiu mudar tanto? Acho que você está me confundindo. Eu não sou essa tal de Rosaura. Eu sou Fabiola. Sou amiga do Gabriel. Inclusive, trabalhamos juntos na empresa de importação e exportação. Eu sou secretária. Entra, por favor. Pode entrar. Me desculpe, mas... Eu não sei no que eu estava pensando. Imagino que seja Luiz Mario. O Gabriel me falou muito de você. Mas, para ser sincera, nunca imaginei que fosse tão bonito. O Gabriel. Madre. Estou mandando me dar as joias. Eu não vou te dar nada. Escute aqui. Eu estou pedindo as joias por bem. Ou quer que eu tire elas da mar? Meu amor. Querido. Eu ainda quero usá-las. Eu quero usá-las quando sairmos para jantar, quando formos ao teatro, meu amor. O que você está pensando em fazer, Patrício? O que você está pensando em fazer, Patrício? O que vai fazer com as minhas joias? Fique calada! Eu vou penhorar e, se puder, recupero depois. Mas as joias são minhas, Patrício! São minhas! Chega de drama! Não! Com essas joias poderemos viver. Quando eu puder, eu te devolvo. As joias são minhas! As joias são minhas! Eu te odeio! Te odeio, Patrício! Eu te odeio! Estou arrependida de ter me casado com você! Para dizer a verdade, esse casamento não tem valor legal. Eu ainda sou casada com o Mário. Estou pensando seriamente em ir atrás dele. Filho, ainda acho difícil acreditar que aquela mulher deu tudo isso para você. Parece até mentira que a irmã do seu marido tenha te dado todas essas roupas caras e esse colar tão caro. É uma pena o senhor duvidar de mim, sabia, papai? Você não me ensinou a roubar e eu jamais roubaria. O que eu disse é verdade. A irmã do Luiz Mário me mandou esse colar por aquela empregada, Francisca. E essas roupas aí também. Olha aqui, filha. Eu não sei. Eu acho que você não deveria ter aceitado esse presente tão caro. Papai, quem disse que eu quero? Eu vou devolver tudo o que a Francisca trouxe para aquela mulher. É verdade? Que ótimo! É a melhor coisa que você pode fazer. Rosaura, me perdoa, filha. Me perdoa. Me perdoa por ter duvidado de você, por ter pensado que em algum momento você tivesse caído na tentação de pegar indevidamente esse colar. Não precisa se desculpar, papai. Nova York. O que? Obrigada. De nada. Gabriel me contou que é viúvo. Sou, sim. Então, isso quer dizer que você é livre, né? Bom, na realidade eu estou casado. Parece que você disse esse casado com um pouco de dificuldade, como se não gostasse de estar. Bom, na realidade, não, não. Realmente eu não gosto da ideia de estar casado de novo. E você casou com a sua segunda esposa sem amor? Essa é a impressão que está me dando pela maneira como fala. É, é verdade. Mas então, por que se casou? Porque nessa vida a gente comete alguns erros. Aposto que a sua esposa deve ser muito bonita. Para ter agarrado você, que é tão charmoso. Não exagera, por favor. Eu sou um homem como qualquer outro. Nada disso. Como qualquer outro, nada. Eu garanto isso. Porque sou expert em ficar admirando a beleza de um homem. E você é um dos homens mais bonitos e mais charmosos que eu conheço em toda a minha vida. Saúde. Por ter nos conhecido. Saúde. 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 Eu conheço essa cara. A aposta que está pensando naquela menina que você diz amar tanto. Nessa Rosau. É isso aí. Não para de pensar nela. O canalha do marido se separou dela e... Ela tá se sentindo sozinha agora. Essa é a sua oportunidade para conquistá-la. Aproveita essa solidão para conquistar seu coração. Isso é o que eu mais desejo. Mas acho que não vou chegar ao seu coração porque ela está loucamente apaixonada por esse canalha que a enganou. Não. Deixa de ser bobo. As mulheres esquecem rápido. Não. A Rosaura não. Ela não vai ser exceção. É só não deixar ela sozinha. Se ela está realmente sofrendo tanto quanto diz, agora mais do que nunca tem que ficar do lado dela. Apoiando para conquistá-la. E pouco a pouco ela vai se apaixonando por você. Sabe de uma coisa? Amo a Rosaura com todas as minhas forças. Com todas. A Rosaura para mim é o ideal de mulher. É. Eu só sonho em me casar com ela e fazê-la feliz. Tomara que tenha razão. Tomara que seja o melhor momento para conquistar seu coração ferido. Alô, quem é? Rosaura, minha filha, sou eu, Caridade. Oi, Caridade, como é que você está? Bem, meu amor, bem. Eu liguei para saber se você melhorou. Mais ou menos. Agora mesmo eu estava com meu pai e Aninha na sala, me deu um enjoo danado. Aí eu fui para o quarto descansar para ver se passava. Você já enjoou várias vezes, Rosaura. Meu amor, é melhor você ir ao médico o quanto antes. Eu sei que não estou doente. Não tem que ir ao médico só quando estiver doente. De repente, pode ser uma outra coisa? Uma gravidez. Imagina, já pensou? É, para ser sincera, esse mês atrasou mesmo. Mas deve ser uma coisa normal. Por causa das preocupações que eu tive ultimamente. Meu amor, eu aconselho que você é ir ao médico. Olha, pode ir até a farmácia e comprar um desses testes, que são muito simples. De gravidez. Já pensou se estiver certa? Um bebê do Luís Mário. Um filhinho dele. Um filhinho do meu amor. Só isso mesmo para me deixar feliz numa hora tão triste como essa. Ah, meu amor. Um filho nessas condições, agora que você está sozinha, não seria apropriado. Você seria praticamente uma mãe solteira. Se for mesmo verdade que eu estou esperando um bebê do Luís Mário, eu tenho certeza de que ele vai voltar e de que tudo vai se acertar entre a gente. Ah, filha, você sonha demais. É que eu estou apaixonada. E quando a gente ama de verdade, confia na pessoa que ama. Mas agora deixa eu te contar a última. Tem mais ou menos duas horas que a Francisca esteve aqui. Ela trouxe um monte de coisas que a Eduarda mandou. Meu amor, não aceite nada dessa gente. Sei lá. Eu tenho o pressentimento de que estou preparando uma cilada. Tudo bem, caridade. Olha só, estão batendo aqui na porta, depois eu te ligo, tá? Um beijinho. Até logo. Tchau, filha. Posso entrar? O que você quer? A Francisca me contou que você quer devolver tudo o que eu te dei. É isso mesmo. E ainda bem que a senhora veio, porque eu não quero ficar com nada disso. Aproveita e leva. Rosauro, não seja rancorosa. Eu já disse que devemos ser amigas. Engraçado você querer ser minha amiga depois de ter me separado do Luís Mário. Está bem. Aceito, você tem razão. Eu sei que fiz tudo o que não devia. Mas os seres humanos sempre erram. Além disso, nós duas teremos que nos ver todos os meses para eu te entregar aquele dinheiro que ele vai mandar. Seria muito incômodo, tanto para você quanto para mim, nos tratarmos mal. É melhor nós fazermos as pazes. Por favor, Rosaura. Aceite os vestidos e o colar. Se você não quiser mesmo nada disso, eu não sei, pode dar para alguém que precise. Mas não faça a grosseria de devolver tudo. Nós ainda somos cunhadas. Olha, Eduardo, eu acho que você ainda não conseguiu me separar do Luís Mário, sabia? A que se refere? Eu não tenho me sentido bem ultimamente. Ando meio enjoada e tenho vomitado um pouco. Eu estou achando que estou grávida. E se for mesmo verdade que eu estou esperando um bebê, então o Luís Mário vai ter que voltar, não é? Porque vai ter que se reconciliar comigo. Um filho? Um filho seu e do Luís Mário? Estou vendo que você não gostou da notícia. Não. Não, 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 imagina. Simplesmente me pegou de surpresa. Você tem certeza dessa gravidez? Bom, 100% de certeza eu ainda não tenho não, mas vou a um hospital fazer um teste para tirar a dúvida. Porque esse teste que fazer no hospital é bem mais seguro do que aqueles da farmácia. que eu não tenho que fazer no hospital. Está bem. Por favor, me avise imediatamente se está grávida ou não. E peço mais uma vez que você fique com os vestidos e com o colar. E essa moça, minha filha? É a Eduarda, a irmã do Luís Mário. Então é a senhora que odeia tanto a minha filha. Eu não odeio a Rosaura. Pelo contrário. Estou oferecendo minha proteção. Até logo. É, meu amor. Essa mulher, por mais fina que pareça ser, é uma diaba. Você vai ter que ter muito cuidado com essa mulher. Parece que minha cabeça vai explodir. Não dá para acreditar, Helena. Não acredito no que você me contou. Não acredito que tenha bebido até cair. Só eu rio um pouquinho, minha cabeça começou a doer. Sabe o que é, Luciana? É que foi uma festa muito maneira lá no iate. E eu comecei a beber e, como eu nunca tinha bebido, quando eu fui perceber, eu já estava bêbada. Eu só digo uma coisa, você fez muito mal em não ir à aula. Ai, Eduarda, quando a Eduarda souber, vai dar uma bronca em você, Helena. Ai, não, por favor, Luciana, guarda esse segredo. Vem aqui, vem. Eu vou te contar. Ontem, ontem eu conheci um mundo novo. Ontem eu descobri que, que eu posso ser aceita. que eu posso ter amigos que não me desprezam. Ai, eu dancei pra caramba. Eu ri tanto, eu me senti tão livre. Imagina você que eu até joguei a minha sandália dentro do mar. Você fez isso, Helena. Então você ficou descalça. Fiquei, Luciana. Eu não liguei pra nada, pra nada. Eu me diverti pra caramba. O que foi? Eu acho que eu vou aumentar outra vez. Então corre. Corre pro banheiro. Anda, vai lá. Você não pode beber assim. E eu quero que prometa que você não vai beber mais. Nova York. Bom, eu tenho que ir. Foi um prazer conhecer você, Luiz Mário. Não, não. Nada disso. O prazer é todo meu. Talvez eu passe a ser a sua secretária. Por que você está dizendo isso? O Gabriel me contou que você vai trabalhar na companhia e vai precisar de uma secretária muito eficiente pra organizar todos os seus compromissos. Eu vou pedir pra que ele me dê essa vaga. Tchau, gato. Tchau. Não dá pra negar que a Fabiola é bonita. Mas não tanto quanto a Rosaura. Ai, eu tô muito enjoada. Ai, eu tô com dor de cabeça horrível. Meu estômago tá todo embrulhado. Fica deitada, Helena. Eu vou pegar um remédio pra você. Ai, eu juro que eu nunca mais vou beber na minha vida. Ai, a sensação do dia seguinte é muito ruim e desagradável. O álcool faz mal. Mas foi o álcool que me fez sentir feliz pela primeira vez na minha vida. Todo mundo lá na festa me aceitava e me amava. Não me desprezava como Eduarda aqui, que nunca me dá atenção. Só me critica. E só sabe jogar na minha cara que eu sou uma menina sem graça. Uma pobre coitada. Helena, não se torture por Eduarda a desprezar você. Esse é o jeito dela. Ela tem gênio forte. Bom, vai. Dorme, tá? Tchau. Aqui, ninguém gosta de mim. Ninguém. Só o Ivan que mostrou ser meu amigo. Só ele. Está tudo pronto para a gente roubar a joalheria. O trabalho está certo? A única coisa certa é o inferno. Mas eu garanto que vai ser um trabalho fácil. É. E por onde vamos entrar? Pelo terraço. Não se preocupe, não. Eu já estou com tudo estudado. Olha, que chuchuca. A dona Eva já está vindo. Obrigada. Quer alguma coisa? Pode ir, Marta. Eu sirvo Eduarda. Precisamos conversar. Primeiro, deixa eu servir uma bebida. Você está muito alterada. Mas é claro que eu estou. Acabei de chegar da casa da Rosaura. E descobri que aquela sem vergonha e miserável provavelmente está grávida. Como é que é? Eduarda, não pode ser. É evidente que essa cretina ficou grávida para garantir que o meu irmão ficaria para sempre ao seu lado. Luiz Mário, já sabe que essa mulherzinha está grávida? Não, não. Ainda não sabe. Nem a própria Rosaura tem certeza. Ela só tem suspeitas. Não sei. Não sei, Eva, mas alguma coisa me diz que ela está grávida. Existem mil maneiras de fazer essa mulherzinha perder o filho. E que ideia você está tendo? Cair de um cavalo pode ser quase fatal para uma mulher grávida. Eu gostei da ideia. A selvagem poderia cair de um cavalo que eu emprestaria. E perderia o filho. Exatamente, amiga. Conheci aquele alcoólatra, o pai daquela mulher. Perfeito. Está na hora de agir. Não podemos perder mais tempo, Eduarda. Hoje mesmo acusarei a Rosaura de roubo. E o mais rápido possível vou fazer o pai dela desaparecer. E o ato final seria o tombo do cavalo daquela esfarrapada. Pobre, sim. Não sabe o que a espera. Nova York. O que você achou da Fabiola? Simpática. Você só achou ela simpática? Isso não. Não, 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 não. Me desculpe, meu irmão, mas a Fabiola é um pedaço de mulher. Ela é maravilhosa. É simplesmente... É perfeita. É, mas no momento não estou interessado em mulher alguma. Eu estou preocupado em procurar um advogado para me divorciar da Rosaura. Não estou interessado em nenhum romance. Nem pensar. Sinceramente, está perdendo as qualidades de caçador. Eu cheguei a pensar que você ia ficar maluquinho com a Fabiola. Até pensei que você ia levar ela para a cama. quer saber o que eu acho? Eu acho que você está completamente apaixonado pela Rosaura. Que bom que você veio comer com a gente. Anselmo, assim que a Rosana me convidou, eu vim correndo. Minha irmã Rosana faz uma comida muito gostosa. Não é, Caridade? Melhor do que eu, Aninha. E eu já sou uma das melhores. Desculpe a curiosidade, mas... não teve notícias da Maria Júlia e da Karina? Nada, Caridade. É como se elas tivessem sumido da face da terra. É melhor assim. Você vai me desculpar, Anselmo. Mas a sua esposa não era nada boa. E a filhinha, muito menos. São mais malvadas do que as irmãs adotivas e a madrasta do conto da gata borragueira. O que é isso? Caridade, por favor, não diga essas coisas na frente da menina. Me desculpe, o senhor tem toda a razão. Rosaura, meu amor, por que você está tão calada? Ah, não é nada, não. Ela está assim desde hoje à tarde, desde que recebeu a visita daquela mulher malvada, tal de Eduarda. Não, papai, não é isso que está me deixando preocupada. A visita dela não me incomodou. É que eu acho que... Mas o quê? O quê? O quê, filha? Fala sem rodeio, meu amor. O quê? Ah, papai, eu estou desconfiada aqui. Estou grávida. Acho que vou ter um filho do Luís Mário. Não, papai… Não, não, não. Vamos fazer uma coisa aqui. Como é que a gente vai fazer pra entrar na joalheirinha? Fica frio, irmão. Tá tudo sob controle. Vambora. Você abaixa! Você abaixa! Você quer ser visto por toda aquela gente que tá lá embaixo na rua? Droga. Vem cá. A gente tem que levantar essa tampa aqui. Me dá, me dá. Me dá isso aqui. Toma. Toma. Cuidado. Prontinho, prontinho. Não faz barulho? Prontinho. Então. O resto é a maior moleza. A gente entra por aqui, rouba tudo e sai por aqui mesmo, entendeu? Tá, mas eu vou primeiro. Se segura pra não cair, hein? Tá grávida, filha? Eu ainda não sei, papai. Não tenho certeza. A Rosaura já tinha comentado isso por telefone. Que bom que você vai ter um filho, Rosaura. Assim eu vou ter com quem brincar. Não, gente. Não, por favor. Na minha opinião, não é uma boa ideia, não. Meu Deus, Rosaura. Filha, como você foi ficar grávida agora que o seu marido abandonou você? Ai, papai, quando isso aconteceu, eu nem imaginava que o Luz Mário ia me abandonar. Mas minha filha, olha... Ah, Rosaura tem razão, senhor Anselmo. É natural que uma receita casada possa ficar grávida. Não, não, não. É claro que é. Mas agora teremos uma boca a mais pra alimentar, não é? E com tantos problemas que temos nesta casa. E essa menina que vive cheia de problemas e de trabalho, não. Sinceramente, não é o melhor momento pra esse bebê nascer, não. Não precisa ficar tão preocupado, papai. Eu acho que esse bebê vai fazer o Luz Mário voltar. Se é que eu estou mesmo esperando um bebê, O meu coração está me dizendo que ele vai voltar pra mim assim que souber. Como foi o seu dia? Ah, puxa, foi muito melhor. Obrigada. Estava doente, dona Helena? Me roubaram! Me roubaram! Roubaram o meu colar de pérolas negras! Me roubaram! Roubaram o meu colar de pérolas negras. Meu colar e 5 mil dólares que eu tinha guardado. O colar que minha mãe te deu antes de morrer? Esse mesmo. Alguém entrou no meu quarto e pegou na minha caixa de joias. E também sumiram 5 mil dólares. Foi você, Francisca. O quê? Ah, não. Não, 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 dona Eduarda, não fui eu. Deus me livre, eu não seria capaz de fazer uma coisa assim. Não, 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 não fui eu. Ah, não. Então, tem que ter sido a caridade. Não, Eduarda. Caridade não seria capaz. Então, quem foi? Quem me roubou? Talvez tenha sido aquela gata selvagem. Ou melhor, a gata ladra. Bruno, filho. Eu tenho que dar uma notícia de que você não vai gostar nada. Mas cedo ou tarde você vai ter que saber mesmo. Ah, é? E o que foi? É sobre a Rosaura, meu filho. Ela está grávida do mãe. Olha, filha, amanhã mesmo vamos ao hospital. Ai, papai, é o hospital. É, é, meu amor, é. E é pra você fazer um teste de gravidez. E agora? Como assim, agora? Vamos procurar. Cuidado, deve ter alarme. Fica frio, fica frio. Tem que ser muito burro pra disparar o alarme. Olha só. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vem, vem. Ih, se esconde, se esconde. Tem alguém aí? O que é que a gente faz agora? Eu não sei, eu não sei. Se a gente sair por ali, o vigia vai atirar. Você trouxe a pistola? Trouxe. Então a gente vai ter que usar ela contra esse vigia pra conseguir sair daqui. Tá, tá. Se tiver alguém aí, saia com as mãos pra cima. Se o vigia encontrar, a gente vai chamar a polícia. Escuta aqui. Assim que eu der o tiro, a gente corre lá pra cima, desce correndo e se manda. Vamos, vamos, rápido. Vamos, rápido. Rápido. Ah, Luiz Mário. Ainda sinto o calor dos seus lábios. Beijão dos meus. Ah, quem é? Essa hora já é quase meia-noite. Já vou. Bruno. Rosaura, é verdade? É verdade que está grávida de Luiz Mário e de Mente? Eu não sei. Parece que sim, mas eu ainda não tenho certeza. Aquele desgraçado. Engravidou você e fugiu. O Luiz Mário nem imagina que eu vou ter um filho dele. Mas o meu coração me diz que assim que ele souber, vai voltar. Ah, pelo amor de Deus, Rosaura. Você vive se iludindo, vai morrer sofrendo. Até quando vai ficar pensando nesse cara? Eu tenho mais a que pensar nele, Bruno. Ele é meu marido. Você tem que esquecer ele de uma vez por todas e parar de sonhar. Mesmo que ele saiba que vai ter um filho, ele não vai voltar. Eu tenho certeza de que ele vai voltar. Eu sei que vai. E quando ele me mandar uma carta de Nova York, é claro que vai me mandar o endereço também. E aí eu mando outra carta para avisar que estou esperando um filho dele. Nova York. Olha, Luiz Mário, não é que eu queira te preocupar, nem te atormentar, nada disso. Mas você não pensou na possibilidade de ter engravidado a Rosaura? Como pode pensar uma coisa dessa? Está louco? Por que não? Tudo é possível, não é? Por acaso ela se cuidava para evitar uma gravidez? Não, claro que não se cuidava, mas... Isso não, Gabriel. Francamente, é claro que a Rosaura não pode ter ficado grávida. Porque se estivesse, eu... Eu não poderia abandoná-la, porque seria uma sujeira da minha parte. Mas não, definitivamente a Rosaura não está esperando um filho meu. Por que não? Porque os filhos devem nascer num ambiente cheio de amor. E você sabe perfeitamente que eu não amo a Rosaura. Você não está se enganando? Será que, no fundo, no fundo você não ama realmente a Rosaura e não pode viver sem ela?